Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um guia de combate de Monster Hunter Road Hoje um guia contra o lixo ancião, onde a gente vai abordar várias dicas e estratégias que vocês podem estar usando nessa batalha, beleza galera? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Se você não é inscrito fica convite pra se inscrever, se já é inscrito não esquece de assinar o sininho pra não perder a notificação de novos vídeos Segue lá no Twitter também se você quiser trocar uma ideia, é claro, quando o YouTube não te avisar, o Twitter te avisa, beleza? Dito isso então, vamos lá para as principais informações do vídeo Bom galera, como o próprio nome do monstro já diz, trata-se de um lixo ancião Esse lixo vai estar mais bombado em seus ataques, vai ter um upgrade nos seus ataques, ele tem um moveset mais completo Ele tem muito mais HP e a batalha está extremamente mais complexa do que a batalha que a gente teve na quest solo do The Witcher Onde a gente usa o Geralt, beleza? Então vamos começar pelo básico, explorando aí quais as fraquezas do monstro Depois a gente vai falando também do moveset e algumas estratégias, beleza? Basicamente as fraquezas dele são contra fogo, 3 estrelas Contra trovão, 2 estrelas Contra dragão, 2 estrelas Contra gelo, ele só tem uma estrela, então nem pense E contra água, ele é imune, né? Então se você for focar em dano elemental, nem pense duas vezes Foque-se em fogo, beleza? Agora na parte status, ele apanha para veneno, né? Então se você tiver uma arma com veneno, também é uma boa opção Já paralisia e explosão, ele tem duas estrelas e ele é imune ao sono, né? Então acabou aquela festa de colocar para dormir igual a galera fazia no berremote Ele é imune ao sono Basicamente a Cap controlou aí e falou Nananina não Querem vencê-lo, vai ter que vencer na raça Não tem estratégia a mais de colocar para dormir O foco aqui é ou venha com uma arma de veneno Eu joguei com algumas pessoas também que utilizaram arma de paralisia e deu bom, né? O cara usou ali, por exemplo, um transmachado de paralisia É uma boa opção, desde que seja uma arma que garanta um dano legal também, tá galera? Não venha com uma arma que é só de paralisia Mas não garante dano, porque nesse monstro dano também é extremamente importante Agora falando das partes quebráveis, dos pontos fracos do monstro Basicamente o ponto fraco dele é na cabeça, né? E ele tem aí partes quebráveis nos chifres, que podem ser quebrados duas vezes Principalmente aí você utilizando espadão, utilizando martelo e também utilizando aí tiro disperso, beleza? E outras partes quebráveis são o seu corpo e também as suas pernas Cada uma dessas partes vai ter um efeito diferente se você conseguir quebrar Basicamente, quando você quebra os chifres, você vai fazer com o lixo ancião Convoque menos jagras, né? Ou convoque com menos frequência do que normalmente ele convoca, beleza? É bem complicado quebrar os chifres Eles são realmente bem duros Se você trouxer essas armas indicadas aí E também colocar um quebra partes na build já vai facilitar o trabalho Outra coisa é se você conseguir quebrar o corpo, né? Você vai remover temporariamente aqueles pássaros, na verdade Os corvos que ficam ao redor dele E aqueles corvos vão dando um dano contínuo nos hunters que usam arma corpo a corpo, né? Então, já ajuda esses hunters que estão utilizando arma corpo a corpo Faz com que ele evoque também menos os corvos, né? Isso é temporário, tá? Com o tempo, vocês vão notando que ele vai retomando as forças E os corvos vão voltando Quando ele muda de área, ele vai voltando a ficar forte de novo Mas já ajuda bastante a durar mais tempo a batalha E reduz também as suas chances de morrer, beleza? Já a parte de quebrar as pernas, eu não reparei qual é o efeito de fato Mas os hunters aí das comunidades Alegam que você quebrando as pernas vai fazer com que ele vá para a área do Great Jagras Ao invés de Ying para o ninho do Jagras, beleza? Então, ele pega aí um caminho diferente Lembrando que ele já tem uma outra rota também Se você, na primeira área que você enfrenta o lixo Você conseguir um DPS bem legal Conseguir expulsá-lo de forma rápida Você já vai fazê-lo pegar uma rota diferente Onde você vai enfrentá-lo na quarta área É lá onde fica o Pukei Pukei, tá? O ninho do Pukei Pukei Que tem também aquelas plantas venenosas e tal É uma área bem mais interessante de enfrentá-lo Agora, se você não conseguir dar um dano legal na primeira área Ele vai para o ninho do Grande Jagras no final Que é um lugar chato de lutar Pelo menos eu acho, tá? Porém, dizem que se você conseguir quebrar as pernas Ele vai para a área de fora, né? Ao invés de ir para o ninho do Grande Jagras Ele vai para a área externa onde fica o Great Jagras, né? Lá na frente do acampamento 1 Esse eu vou deixar para vocês complementarem aí nos comentários Já que eu realmente não vi na prática acontecer, beleza? Agora vamos falar rapidamente dos itens que são essenciais para essa quest, beleza? Então, para mim, o item mais essencial são aí os lampejos, ok? Então você vai ter que trazer 3 lampejos e mais 10 lampejos de insetos Para conseguir fazer mais lampejos durante a batalha Pelo menos isso aí Porque é a maior imunidade que ele tem Você pode jogar lampejo à vontade Que o lixo ancião vai continuar sofrendo com os lampejos Ele não tem um limite ali, por exemplo Igual os monstros Arctempered, né? Que depois de 3 lampejos, eles já ficam imunes Traga também carne de astera Para evitar sangramento Quando você está atacando o lixo ancião corpo a corpo Normalmente ele tem um ataque com as garras dele Que se pegar pode dar sangramento E aí pode ser um problema para você, né? Então uma forma de curar mais rápido É com a carne de astera Outra coisa importante Traga bombas e mega bombas E também flagelo de diablo, né? Para você conseguir reconstruir mega bombas no meio da quest E claro, traga também buffs de ataque, buffs de defesa, né? Mega pílula demoníaca Podemoníaco, etc Isso aí vai ser importante para buffar a sua defesa e o seu ataque E é claro, terminar a quest de forma mais rápida Nessa quest é quase que obrigatório ter pelo menos um do time que seja suporte, beleza? E os outros 3 podem se focar em ataque Em alguns casos, se você quiser Uma segunda pessoa também pode ter alcance amplo Pelo menos para ajudar o time Em uma situação que seja mais crítica Que às vezes o suporte também passa um perrengue E aí precisa de uma segunda pessoa Para ajudar em um momento que alguém está com baixa vida Ou coisa do tipo, beleza? Mas no geral um suporte bem feito é o suficiente E as outras 3 armas podem se focar em DPS Ou em uma delas pode trazer status E as outras 2 DPS, ok? Agora vamos falar da batalha em si, beleza? Então, quando você começa a quest Vai começar lá no acampamento 1 A primeira coisa que você vai fazer é se teleportar para o acampamento 11 Já no acampamento 11 Vai ter ali caroço vermelho Que você pode pegar Já pega e leva Porque assim que você entrar na arena de batalha Onde o lixo ancião está Já joga o caroço em cima das pedras Porque ele fica logo abaixo da pedra, beleza? E aí vai derrubar as pedras em cima dele Já vai tirar mais de 3.400 de dano E vai acertar ainda os jagras que estão junto dele Então você já vai ganhar bastante tempo Inclusive para fazer o DPS check dessa primeira área Que pode forçar o Lich aí A seguir um caminho diferente E no final você lutar com ele lá no ninho do Poukei Poukei, beleza? Então nessa primeira área é importante pra caramba Garantir o máximo de DPS possível Certo? Dito isso Vamos falar um pouco dos ataques aí do Lich Basicamente São ataques avançados comparado ao Lich Que a gente enfrentou lá na quest do Geralt E agora os ataques de raiz Ele ainda tem ali na primeira área, por exemplo Vários ataques que são direcionais Que são de certa forma mais fáceis de escapar E também continua tendo aquela barreira defensiva Que ele usa ali uma barreira de tronco Você pode queimá-la Ou você pode passar por trás e atacá-lo Mas ele usa como barreira defensiva E fica dando os ataques de raiz E de trás dela O que pode complicar a sua vida Se você não for ágil Ok? Então ele continua tendo os ataques direcionais Porém agora ele tem alguns ataques mais fortes Que são de área Os ataques de raiz Então ele tem um ataque de raiz Que pega uma área meio que circular Em volta dele E ele tem um outro ataque Que é mais forte Que pega meio que uma onda São três ondas Pega ali na primeira área E ainda dá mais duas ondas E esse ataque pega uma área Bem maior do que o normal Ok? Mas basicamente Se você estiver jogando aí De alguma arma defensiva Que tem escudo Se você segurar a primeira onda ali Já pode continuar atacando ele Porque as demais ondas Não vão pegar em você Mesma coisa Se você estiver jogando de long sword Por exemplo, né? Quiser fazer o counter Você faz o counter ali Na primeira onda Evitou Já ataca o ataque espiritual Logo em seguida Você consegue já Subir o nível da aura espiritual Da sua long sword E já descarrega ali no bicho Porque basta evitar Essa primeira onda Beleza? Agora Se você está ali Com alguma arma De corpo a corpo O jeito é você correr E pular Ou então realmente Esperar, né? Esperar o momento certo Esperar a onda passar Vai lá e ataca Se você for pego Vai tomar bastante dano Vai precisar aí Da ajuda do suporte Para voltar à vida Nesses casos Aumento de regeneração Se faz muito importante Porque a maioria dos golpes Do lixo ancião Tem tirado muito HP Pode ser que depois De tomar um golpe Você tome um segundo Em seguida E o aumento de regeneração Volta bem rápido Aí o teu HP Beleza? Principalmente a galera Um hunter dentro da madeira Normalmente a tendente Até avisa, né? Um hunter está em perigo Então nesse momento Todos os hunters Têm que parar E se focar Em salvar o seu amigo E as formas de salvar O amigo que está preso É você pode utilizar O cara que está de suporte Por exemplo Pode utilizar algum item De recuperação Que vai manter ali A vida dele retornando, né? Mas a maneira mais eficiente É jogar mesmo Um lampejo Na cara do lixo ancião Que ao mesmo tempo Ele vai estar soltando O hunter que está preso Beleza? Então a maneira mais eficiente Na maioria dos casos Vai ser utilizar o lampejo Mas fica aí Como sugestão também Na pior das hipóteses E se o cara do suporte Acabou ali o lampejo dele Ele pode ficar voltando A vida do cara Para garantir a vida dele, tá? Enquanto isso Alguma pessoa vai lá Pode usar o ataque igne Do The Witcher Que é aquela magia de fogo E quem é a mamadeira Que está prendendo o hunter Então é uma outra forma também E aí assim que seu amigo For preso O foco é libertá-lo O mais rápido possível Porque depois Vai chegando os corvos Vai dando bastante dano nele E logo logo ele morre Vai intensificando E o HP Acaba de forma mais rápida E vocês perdem uma vida Na quest Isso aí já pode complicar Outra complicação Do lixo ancião É a questão dos jagras Agora os jagras Estão enfurecidos Eles tem o olho vermelho E basicamente Eles vem aí Em chames de 8 jagras Normalmente 8, 7 jagras Mais ou menos E agora tem um esquema de agro Parecido com o berremonte Basicamente O lixo ancião Ele escolhe um dos hunters Ele vai ficar com uma Distra vermelha Naquele hunter escolhido E basicamente Os jagras vão atacar Aquele hunter Então nesse momento É importante Que todos os hunters Se foquem Em ficar próximo Daquele que foi marcado Para protegê-lo Porque vai juntar Todos os jagras Para atacá-lo Para tentar matar De forma mais rápida Se todo mundo Se juntar ali Mata muito mais rápido Os jagras E uma estratégia bacana Aqui por exemplo É colocar Os barris Se você colocar Pelo menos Dois barris Ali no meio Dos jagras Enquanto eles estão Todos juntos E já explodir Já vai ajudar A eliminar Vários jagras Ao mesmo tempo E se mais gente Colocar barris Vai agilizar Ainda mais o processo Ok É uma estratégia legal Quem está de long sword Facilita bastante a vida Se utilizar Os ataques espirituais Também Por exemplo Já faz um limpa Geral Nos jagras O cara que tiver De hbg Se tiver Por exemplo Munição fragmentada Se jogar Onde estão Os jagras Concentrados Matam Quase todos Ok Então é Uma outra estratégia Que eu já utilizei Também Funciona Bem Beleza Então Quando eu tiver Até o agro E os jagras Chegarem O foco É matá-los O mais rápido Possível Para voltar Para a batalha E enfrentar Somente o lixo Ancião Sozinho Com os jagras Ali Ele utiliza Os jagras Para te distrair Enquanto isso Vai desferindo Golpes Vai jogando Aí Os corvos E quanto Quanto mais Quanto mais avanças As áreas Os corvos Vão ficando Mais fortes Os ataques De raiz Vão ficando Mais fortes Isso aí Pode culminar Numa kill Ou culminar Até na falha Da quest Beleza O lixo Ancião Agora tem um golpe Também parecido Com a explosão Do teostra Basicamente Se o pessoal Estiver perto Praticamente Todo mundo Morre Beleza E basicamente Quando ele vai Soltar esse golpe A tela começa Meio que a tremer Vai ficando Tudo meio que Escuro ao redor Dele Como se fosse Uma aura escura E nesse momento Você tem que jogar Lampejo Ou se o cara Que está de suporte Ou qualquer outro Tem que parar E jogar lampejo Senão é um ataque Pode ser mortal Ele costuma utilizar Muito isso A partir da área 3 E também Na área 4 Então fique Bastante ligado Nisso aí Agora Eu diria Que o mais Importante É o cara Do suporte E saber Utilizar o lampejo Nas horas certas Então Tem que utilizar O lampejo Na hora que Um amigo Ficar preso Em alguns momentos Também Que ele está Se teleportando Demais Pode usar O lampejo Para tentar Conter ele Um pouco Parado Para os hunters Continuarem Atacando Porque na última área Ele se teleporta Muito E acaba Sendo chato Outro item Que pode ser Utilizado Para conter Esse teleporte Dele Que é Utilizado Demais É a bomba De fumaça Quando você joga A bomba De fumaça Você contém Ele por um tempo Ali Consegue ganhar Um tempo Para atacá-lo Beleza Outra forma De ganhar Um tempo Para atacá-lo Também Quebrando as partes Sempre que você Quebra as partes Ele fica Caído no chão Você ganha Bastante tempo É uma hora De Tacar o DPS É esse mesmo A galera Bater Muito Agora Falando dos itens Manto temporal Deve ser utilizado Sempre que possível Principalmente Nas áreas 3 e 4 Se você puder Guardar De certa forma Para usar Nas áreas 3 e 4 É extremamente importante Que são as áreas Mais perigosas Do lixo Ancião O outro manto Que eu recomendo Trazer É o reforço De vida Porque cada Hunter Vai colocando Ali o reforço De vida No chão E todos Tentem se concentrar Juntos Na mesma área Do reforço De vida Porque o lixo Ancião Muitas vezes Vai se teleportar Para lá E você luta Na vantagem Você vai lutando Com ele Tendo a sua vida Regenerada Dessa forma Vocês lutam Sempre próximos E a chance De vitória Também É maior Beleza Essa é uma outra Dica importante Usar o reforço De vida Nessa quest Ela faz Muito sentido E é claro Não esqueça De levar O Igni Que é aquela Magia Do The Witcher Agora ela É mais complicada De pegar Normalmente Precisa que Três Hunters Pelo menos Ataquem Para que ela Faça o efeito Já combate Um pouco Dos corvos Que ficam Ao redor Do corpo Do lixo Ancião Também E as vezes Pode Ganhar um tempinho Você paralisa Ele por um pouquinho Com o fogo E consegue Pegar um tempinho Também Para atacá-lo É uma coisa Importante Também De se usar Além de Queimar madeira De proteção Quando ele faz Aquela barreira E tudo mais E um outro ponto Que eu acho Importantíssimo Sempre que possível Alguém do grupo Pode trazer Alguma build Com Alguma arma Que facilite Montar Por exemplo Se vier um cara De Great Sword Por exemplo Ou de Martelo Que tem dano Forte De montaria É muito bom Porque o cara Vai basicamente Montar no monstro E vai ficar ali em cima Só controlando A estamina Certo? Não vai ficar atacando Só segurando mesmo Apertando o R2 Para evitar De cair E o cara Do suporte Vai voltando A estamina Enquanto isso O restante do grupo Vai aproveitando Esse tempo de montaria E ir batendo Batendo E batendo No lixo Dá para montar Mais de uma vez Tá? O cara Que tem ali Uma arma boa Com alto dano De montagem Consegue montar Mais de uma vez Isso aí Também ajuda Muito Na batalha Certo? Então fica essa dica Sempre que possível Tentar montar No lixo Isso aí Vai ajudar Muito Não esqueça De configurar O seu menu Radial Então Deixando a parte De reconstruir Lampejo Deixando a parte De equipar Os lampejos A parte De mega pot A parte Dos mantos E também Do reforço De vida Que você vai utilizar São essenciais De estarem aí Bem como O sinal Igni Que é aquela Magia de fogo Do The Witcher Ok? Deixa tudo isso aí Configurado também Que é importante Entre algumas Skills Importantes De se ter Para o cara Que está jogando De suporte Ou Para o cara Que quer Auxiliar no suporte Importante Ter alcance Amplo No nível 5 Refeição Grátis Para ajudar A economizar Nos itens O ideal Eu particularmente Prefiro Build de suporte Para Hunting Horn Mas pode ser utilizado Uma espada Escudo Também De repente Espada escudo De paralisia De paralisia Por exemplo É uma boa opção Também E também Como eu já falei Para o cara Que está usando Corpo a corpo Às vezes é bom Utilizar Aumento de regeneração Para otimizar O uso das potions E mega potions Ok? E quando for possível Coloca ali também Benção Divina Que já ajuda Bastante A conter o dano Dos pássaros E lembre-se De upar Todas as partes De armadura Importante No lixo Ancião Ter uma defesa Pelo menos Acima de 450 470 É o ideal Já que os golpes Dele são bem fortes Beleza? Basicamente Essas são as dicas Que eu tinha Para trazer Para vocês Em outros vídeos Fiquem ligados Que eu vou trazer Várias builds Que eu utilizei Durante esse combate Que podem ajudar Vocês Ok? Tem algumas builds Bem interessantes Algumas estratégias Que a gente utilizou Que eu gostei bastante Eu vou postar Em outros vídeos Então fique ligado Se você gostou Desse vídeo Não esquece Daquela voadora De dois pés No like Ajuda demais Aqui no YouTube Se não é inscrito Fica o convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar o sininho Das notificações Para receber A notificação De novos vídeos Deixe aí Nos comentários Qualquer estratégia Extra Qualquer dica Que você não viu Aqui Que você descobriu Também Vamos trocar Essa ideia Que ajuda A comunidade De forma geral Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau! 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 Tchau!